Com essa barbada que tá, é só descer pro campo. O problema é o teste físico. Eu já te empresto os cartões agora. O problema é o teste físico. A gente falou da defesa do Inter, né? Agora a gente fala da defesa do Grêmio, que desde que o Filipão chegou, ela se tornou mais consistente, mas a gente tem os números aqui. O Grêmio sofreu, incrível, né? 19 gols em todo o Campeonato Brasileiro. 10 gols em 13 rodadas com Anderson Moreira e André Jardini, também comandando o time de forma interina. E com o Filipão em 20 rodadas, apenas 9 gols. Isso é um número excepcional. Impressionante. E em determinado momento, havia por parte de vocês, inclusive, seu Chico Garcia e seu Ribeiro Neto, a ideia de que o sistema defensivo do Grêmio era quase que exclusivamente Marcelo Grói, que invariavelmente trabalhava bastante. Só que o sistema defensivo do Grêmio se constituiu, e essa é a realidade de momento, em um sistema sólido como um todo. Desde os volantes. E que tá dentro da tese do Ribeiro. De que o sistema defensivo não conta apenas o Jeromel e o Rodolfo, ou quem quer que seja. Vale uma maldade, num turno inteiro, o Grêmio tomou só dois gols a mais do que tomou da Alemanha. É verdade. Em 20 rodadas, 9, num jogo 7. Isso também pelo amadurecimento do senhor Luiz Felipe Scolari. As pessoas me cobram que eu disse, quando foi contratado pelo Grêmio, que eu achava um técnico defasado. Achava. E disse que precisava de uma reciclagem. De mudança do chato, eu cobro. Eu tô vendo ações, ações do Luiz Felipe Scolari, que mostram um amadurecimento importante. No que diz respeito à condução de time, formatação de time que troca melhor a bola no meio campo. O Filipão sempre foi um treinador de lateralizar jogo, de fazer ligação direta. Esse time do Grêmio, é um time que ele tá desesperado pra encontrar uma ligação melhor, porque ele aproximou jogadores. Isso é amadurecimento. E vou dizer, o Filipão, nesse momento, no Grêmio, ele fez a coisa certa em muitos jogos. Porque quando precisou fazer score mínimo, ele soube, e soube até resguardar contra o Figueirense, e quando precisou jogar muito pra ganhar do Internacional, jogou, desde o primeiro minuto. Eu não quero ser simplista, mas é sempre bom a gente frisar a questão do Marcelo Grói. A gente tá concordando aqui que o sistema defensivo, ele envolve outros jogadores, mas se a gente olhar os lances do Marcelo Grói, eu não sei se tem outro goleiro no Campeonato Brasileiro que tenha feito defesa dos Grêmios. A revista Placar dedica quatro páginas pro Marcelo Grói. Ele é hoje o melhor goleiro do Brasil. Impressionante. Só que assim, ele faz parte do sistema defensivo do Grêmio. Mas ele passa a tranquilidade, né, Bozás? É mais um mérito do sistema defensivo do Grêmio. O Dido, ultimamente, passava pavor. Também. Mas eu quero citar também, dentro dessa análise que nós estamos fazendo, um jogador que, pra mim, eu já disse aqui, eu repito, ele não é o melhor saqueiro do Brasil. Mas ele é o melhor zagueiro, pra mim, do Campeonato Brasileiro, chamado Jeromel. O Jeromel é impressionante. A regularidade do Jeromel. Eu não chegaria tanto. Não sei se ele... Terei que fazer uma análise mais profunda. Porque o Didé tem feito pataquadas no Cruzeiro. O Gil não é um jogador que não está sendo no Campeonato Brasileiro. São melhores que o Jeromel, os dois. Mas não estão sendo nesse Campeonato Brasileiro. O Manoel não conseguiu se firmar no Cruzeiro. Não, não. E o Jeromel, quem fica atrás da goleira, e eu voltei pra trás da goleira no Grenal, não consegue enxergar o jogo. Mas a gente conseguiu enxergar o Jeromel. Impressionante o que esse cara jogou no Grenal. Ele aparece em todas. Ele aparecia em todas. É que tem que o Jeromel Narigudo, os Narigudos geralmente aparecem bastante. É o nosso faro. É o nosso faro. Mas o Jeromel... Nós temos o faro do troço. Vocês vão lembrar que no ano passado, o Grêmio terminou o ano com o Rodolfo sendo a estrela do time. O Rodolfo era a estrela do Grêmio. Só que o Rodolfo, embora seja um jogador de muita qualidade técnica, tem uma deficiência importante na velocidade. E o Jeromel completou. E eu quero lembrar outra coisa. O Jeromel era pra nem estar jogando, tá? O Jeromel só está jogando na zaga do Grêmio porque o senhor Werley se negou pro Anderson Moreira jogar pelo lado esquerdo da zaga. Mas o Felipão tentou colocar o Werley de volta, ele foi mal de novo. Sim, no Granal. Agora, vejam só. O Werley 2012, Rodolfo 2013, Jeromel 2014. O Grêmio sempre encontrou soluções. É verdade. Verdade. A gente falou do Grêmio, a gente volta a falar de Internacional. O Inter encara o Goiás. E a gente vai lembrar aqui a última vitória do Inter sobre o Goiás no Beira-Rio. O estádio em obra com o Goiás na Série B. O Inter e o Goiás jogaram no Beira-Rio. Não jogam no Beira-Rio desde 2010, né? A última foi em 2009, dia 30 de agosto. Vocês vão lembrar desse jogo porque o Fernandão jogava pelo Goiás e foi expulso aos 12 minutos do primeiro tempo por conta de uma tela do Belar. Eu estava nervoso em pegar o Inter. Eu quero o Inter e Goiás. O Rex vai lembrar disso. Inter e Goiás no Beira-Rio. Não, Marquinhos, Guinhazul, Juliano e Cléber. Inter e Goiás no Beira-Rio já deu problema pro Inter. A estreia do Gamarra no Inter foi no Inter e Goiás que o Inter empatou em 1x1 com um gol de Edson Pezinho pro Goiás. Pezinho, do meio do campo. Nossa senhora. Aquele filho da mãe fez um gol do meio do campo. Eu nunca tinha visto uma patada igual àquela. Escaia do Gamarra no Inter em 95. Esse jogo é emblemático porque o Guinhazul fez gol. E o Inter, antes de ir pro Mundial, tomou 4 do Goiás. Olha o Fernandão aí, dando cotovelaço. O Fernandão não conseguiu. O Fernandão estava louco. Enfrentar o Internacional e aí fez isso aí de propósito. Foi cruel com o Fernandão. Cara, 12 minutos do primeiro tempo. Parece, parece, premeditado. Em quem ele bateu a cotovelada? Magrão? Foi no Magrão, foi no Magrão. Ricardo Marques Ribeiro, o árbitro. Mas ele estava certo, né? Sim, não, foi. Pelo amor? Ele vai no rosto do... Ah, esse é o legítimo caso do jogador que estava descompensado emocionalmente por estar pegando o exame. É, claro, claro. E aí foi bem naquela época que o Fernandão, acho que quis voltar pro Inter e aí o Fernando Carvalho e ele não se acertaram. Que saudade. Foi um erro do Fernandão porque o Fernandão achou que o Inter tinha a obrigação de trazê-lo de volta. Ele ficou bravo porque o Inter não tentou Não, é o que ele disse. Eu tenho duas casas, Inter e Goiás. E o Goiás aceitou ele na visão dele. E ele não conseguiu jogar nem no Goiás nem no São Paulo. Não jogaria no Inter. Mas pelo São Paulo fez gol no Inter ainda, no Beira Rio, jogando pelo São Paulo. Agora, tem uma saudade, né? Do que? Fernandão, cara. O Fernandão é um grande cara. Nossa, foi. Infelizmente. Vamos botar um pouco mais no telespectador aí, Paulo, uma poeta. Olha, o Carlos disse que amanhã o Dudu vai dar show pelo Grêmio. O Eduardo, sobre a defesa do Inter, disse que o Paulão ainda é o melhor. E a Deise disse que o Ribeiro hoje tá louco pra falar, tá com coceira na língua. É. Bom, e os colorados estão esperando por reforços no ano que vem. O Lázaro de Ávila disse que o problema são as laterais. E o Marcelo Santos disse que não tem esperanças de que a defesa do Inter possa melhorar até o final do campeonato. E o Fabrício vai pro São Paulo? Vai mesmo? Conversou com o Muricy naquele dia do jogo. Não param de chegar boas notícias, eu pergunto aí. Mas vocês lembram que o São Paulo já tentou uma troca do Fabrício pelo Osvaldo? Sim. E a imprensa paulista achou mal o negócio pro São Paulo? Não, não. A imprensa paulista, ela tratou... É, pro Inter. A imprensa paulista achou que pro Inter não era negócio com o Fabrício pelo Osvaldo. Não, a imprensa do centro do país é apaixonada pelo Fabrício. E por que que não foi feito esse negócio? Eu não sei, não. Osvaldo que é um jogador de velocidade de meio pra frente que o Inter não tem. Eu acho que não andou, acho que não andou. Poderia andar. Mas o Fabrício, ele tá se inviabilizando, assim, com o torcedor, com esses... A entrevista do Abel hoje... Temperamentos. Diz que ele chorava copiosamente depois do jogo. É mesmo? Que sensibilizou todo o grupo que vão jogar pelo Fabrício, aquela história toda. Agora, se o... Bom, então, deve jogar o Alan Ruscha, então, do vídeo. Vai jogar o Alan Ruscha. Vai jogar o Alan Ruscha. E se o Alex e o Nilmar... Seja nosso senhor Jesus Cristo. E se o Alex e o Nilmar não jogar? O D'Alessandro tá de volta, né? O D'Alessandro tá de volta. No lugar do Nilmar, se não jogar, eu acho que joga o Rafael Moura. É, um dos dois. E o Alan Patrick joga? Mesmo com o Jorge Henrique recuperado? Não, o Jorge Henrique tá lesionado também. É, mas não tá... Ele não treinou hoje, mas não tava bem. Eu acho, mas entre o Jorge Henrique e o Alan Patrick, ele optou pelo Jorge Henrique lá. Mas a estratégia é diferente. É. Era pra ter, pelo menos, uma escapada. Eu acho que joga o Alan Patrick. E eu acho que o Elton Paulista é mais titular pro Abel do que o Rafael Moura. Não sei. Depende da circunstância. No Grenal, entrou primeiro o Rafael Moura. No Grenal, entrou primeiro o Rafael Moura. Realmente, ele tem colocado o Tom Paulista. O Inter jogou com um esquema tão defensivo como o Inter jogou contra o São Paulo. O Inter contra o São Paulo. E o Renato? O Renato jogou. Não, também não. Porque o time do Renato... Três zagueiros e três centro-médios. Três centro-médios, mas com funções diferentes e características diferentes. O time do Renato, o Riveros caía. O Riveros chegava na área pelo lado esquerdo, o Ramiro chegava pelo lado direito. No Inter e São Paulo, o Inter teve sete jogadores quase dentro da área. Não, foi um jogo específico, exceção, dentro de uma possibilidade que o Abel disse que não vai mais usar. E outros zagueiros são zagueiros, zagueiros. Não tem um que seja exuberante como um Gamarra, um Mauro Galvão. Não tem saída, né? Só ligação direta. A redação da Band, Gonçalo. Chico, a Copa Africana de Nações de 2015 será em Guiné Equatorial. Existiu uma polêmica sobre onde seria essa competição, desde que Marrocos se negou a sediar o torneio por causa da suspeita do vírus do ebola. Marrocos acabou sendo excluído da competição, inclusive. Portanto, Guiné Equatorial será a sede da Copa Africana de Nações de 2015. Valeu. Em seguida, a gente fecha os donos da bola dessa sexta-feira. Até já. Depois da goleada por 4 a 0 sobre a Turquia, agora a seleção brasileira se prepara para enfrentar a Áustria na próxima terça-feira, direto de Viena. Meu amigo Fernando Fernandes atualiza as informações da seleção. Olá, minha gente. Um grande abraço para todos. Já falamos aqui de Viena. A seleção brasileira chegou nesta madrugada por aqui. Muito frio, rapidamente entraram para o hotel. É esse aqui, onde os jogadores estão hospedados. Vão ficar até o dia da partida, nesta terça-feira, contra a Áustria. O Brasil vai realizar três treinamentos. E é o seguinte, a possibilidade de fechar o ano numa boa é muito grande. Embalada a seleção brasileira. Depois da vitória por 4 a 0 em cima da Turquia, o desempenho com Dunga no comando é muito bom. Cinco jogos, cinco vitórias. E isso deixa todos otimistas com o que pode acontecer. Tem que fechar o ano bem. Pela sequência de jogos que eu venho fazendo, importante, e ganhando. Acho que o poderismo não deixa de vencer. Acho que a gente tem que estar sempre buscando a vitória, sempre buscando o nosso objetivo. A gente fala do último jogo e o que vale é o próximo. Então é manter os pés no chão, ter o trabalho dedicado todos os dias. A gente vai ter que enfrentar um adversário muito difícil. Sem dúvida, pelo que o time fez até aqui, pelo futebol que está jogando, dá para pensar em mais um resultado positivo. E o resgate da imagem da seleção brasileira vai muito bem. Prova disso é que os 48 mil ingressos para o jogo contra a Áustria foram vendidos em menos de 30 horas. Por isso dá para imaginar e dá para pensar que a seleção brasileira continua bem, continua com força e sem sombra de dúvida. É uma das melhores do mundo. A gente continua aqui, acompanhando de pertinho a seleção brasileira. Saímos da Áustria, retornamos para o Brasil. Abração. Valeu, Fernandinho. Direto de Viena, está frio lá, viu? Deixa eu mandar um abraço para o Lorenzo Maciel Ribeiro, gremistaço. Esse menino botou na página do Facebook dele, pessoal, a nossa foto dos donos da bola e tal, de tão fã que ele é do programa. Então, um beijo para você, Lorenzo. Ele gosta mais de mim, eu imagino, né? Obrigado. Não sei quem é o preferido. Mas aí, a unanimidade não dá para discutir, né? É, a unanimidade. Tem preliminar nesse sábado, 11 da manhã, rec? Vamos falar com o doutor Grenal, o doutor Raul Regis de Freitas Silva e o Luciano Davi, que está tentando aí engatar um novo grupo político no Internacional. Ele que saiu do Conselho e agora quer voltar. Muito bem. Ficamos por aqui. Dá tempo do Gonçalo ainda? Fala, Gonçalo. Chico, a Inter de Milão vive uma crise que parece interminável. Nona colocada no Campeonato Italiano, demitiu o técnico Walter Mazzari e deve anunciar o retorno de Roberto Mantini ao time. Valeu. Obrigado, Paloma. A gente volta na segunda-feira. Um ótimo final de semana a todos. Se cuidem. Tchau. 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 Tchau.